Hoje eu vou daria picada, 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 picada Hoje eu vou daria picada, 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 picada A história do tempo! No meio do mundo, a contagem e a história do tempo Vivemos em uma hora de grandes mudanças e muitas transformações Histórias, novas tecnologias, fatos e acontecimentos que mudaram o mundo Falta a mudar Em um momento tão complexo, um piscar de olhos, tudo pode acontecer Táticos de Sérgio, frações de segundos, cronos O mundo pede mudanças Mas o mundo não para E o homem se reinventa e avança cada vez mais Rumo a novas descobertas e um mundo de ritmos É tempo de nos unirmos É tempo de harmonia É tempo de alegria É tempo de vida Deixe para trás os problemas e viva a alegria O que é a hora é a hora? O que é a hora é a hora? A Lua 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 O águia chegou no meio do mundo. E abre dois traços do águia. E abre dois traços do águia. E abre dois traços do águia. Olá, família pop macabaense. É hora de presenciar mais um espetáculo inesquecível do Super Pop Live. Super Pop Live. É mais. E dá em bicada violenta. Quem esperou? Quem esperou? Assim como eu. Assim como meu irmão. Assim como meus irmãos. Tô pedindo. Ele vai pra cima, Juninho. Olha como é bonito, galera. Tô lá, tô filmando. Agora. Canta comigo assim, 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 assim. Assim, ó. O águia chegou. O águia chegou! O águia chegou! O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MAGADIS TINHA Windsor E aí Oi senhores eu gostaria de vocês recebessem com o maior carinho DJ Alisson Júri E de verdade, se mentira um pouquinho, quem gosta dessa palhaça tekena o Brasil, aí. Ei! 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 E aí os promotores os personagens aí o sol que marca papai vai gritar agora ó o papo é esse aqui ó me ajuda aí é mais ou menos assim ó quando ele soltar o solo aí vocês gritam assim ó manda esse papi pra cá o 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